É claro que era pra ter seguido seus idiota! Eu falei isso aí pro Zero Zero, senhor, mas ele não quis voltar! Você que não quis seguir eles, foi ele, viu? Tá me questionando, Zero Zero? Tô! Você lembra o que aconteceu da última vez que você me questionou? Lembro disso aí, não! Ô, Zero Sete, você acha que eu consigo pular esse carro aqui, dar um mortal, dar outro mortal, dar um mortal carpado, pegar um skate, dar um ollie, dar um tiro naquele caminhão e acertar ainda? Rapaz, eu acho que você não consegue nem pular o carro, Zero Zero, pelo amor de Deus, né? Ah, é! Rapaz, você não me questione não, Zero Zero, tá me questionando, rapaz! Eu falei, Zero Zero, eu te falei! Meu Deus, Zero Zero! Isso foi só das primeiras vezes, depois eu consegui, viu? Tá bom, Zero Zero, tá bom, acredito no seu caô, viu? Pode deixar! Bora, vocês dois! Achar o traficante, rapaz! Sim, senhor! Mas peraí, 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 peraí! É pra achar só o traficante, né? A vítima pode deixar pra lá, como é que é? A vítima também, né, Zero Zero? Vai! Que porra de lugar é esse aqui, Zero Zero? É o lugar onde eu tenho informante, Zero Zero! Porra, tá ligado? Você acha que eu ia te trazer no lugar errado, rapaz? Bora lá, bora lá! Isso aí é vagabundo, isso aí é vagabundo! É, eu tenho tudo mesmo, tá ligado? Você tem que ficar esperto, porque eu sou o mano que tem tudo, entendeu? Pela, deu! Bora, rapaz! Arra peito daí, vai! Ia, policial! Vai! Então, beleza! Vou só pegar minha compra aqui! Não, pode ir! Vai lá, vagabundo! Vai! Salve, meu mano Zero Sete! E gordinho! Qual é desse vagabundo Zero Sete? A minha, meu parceiro, a minha é que eu tenho tudo Essa aí que é a dele, 00, essa daí mesmo Impossível, ninguém tem tudo, ninguém Eu tenho Então prove, prove, vá Fala uma coisa, qualquer coisa Aê, dá um ferro de passar roupa então Tá bem aqui, meu chapa Ah, isso é fácil, né, qualquer lugar tem essa porra Eu tô te falando, 00, esse vagabundo aqui é diferenciado, rapaz Diferenciado, diferenciado Ah é, então me dá um capacete de obra, então Esse aqui serve? Eu tenho tudo Agora eu quero ver, hein Vou mandar um edifício aqui Você não vai sacar essa não, você não vai ter Você não tem tudo, duvido Me dá uma Uma De pirona, dá uma de pirona aí Quero ver É sério Eu tenho tudo E você me pede uma de pirona Um boneco em forma de almofada escrito neto É só que eu quero ver, hein Impossível Aí, ó, tá vendo? Não tem, né? Não, não Atrás de você Ali, ó, bem ali Sempre teve ali Como é que pode, mano? Olha, tem até neto escrito aqui Nada é impossível Quando você tem tudo Quem diabo é neto, rapaz? Ah, é aquele maluco lá da missão das branquelas, tá ligado? Tá bom, tá bom Parou de palhaçada Chegou a hora agora de passarinho cantar Agora chora Pedindo pra mamar meu ovo esquerdo Mas eu só quero dar o ovo direito Porque chora sim Vamos lá, mano, que tem tudo Porque chora sim Porra Passarinho cantar bem Ah, valeu, né, Zero Zero Porra Foda Já pensou aí no The Voice? Então, mano, que tem tudo A gente tá precisando de um favor aí Tá ligado, rapaz? O quê? O endereço do traficante de piroca mole, rapaz? Cê tem aí que eu tô ligado Cê tem tudo Então Tem dois Capitão disse que só tem um Como é que você fala que tem dois, porra? Tem o traficante de piroca mole O Brocha E tem o traficante de piroca mole A Droga O da Droga, né, rapaz? Eu vou dar um endereço pra vocês Se vocês fizerem Uma coisa Que coisinha Especiarias do mano Que tem tudo É pra esquerda, filha da puta burro Isso Muito obrigado Podem ir, viu É isso aí, rapaziada Eu vou dar um endereço de piroca Eu vou dar um endereço de piroca Obrigado.